É interessante porque na época que eu estava me formando, a gente teve o primeiro programa trainee da recém-privatizada Rede Ferroviária Federal. Talvez alguns lembrem daqui era a Ferrovia Sul Atlântico. E foi interessante porque eu estava naquele processo formado em engenho civil, buscando uma oportunidade. Eu vi na época a Gazeta do Povo, uma notícia de jornal assim, pô, procurando novo modelo, foto ferrovia. Falei, cara, que interessante, a gente é engenheiro civil, estuda isso na cadeira da universidade. E aí, pô, mandei o currículo e tal, acabou que o processo andou e eu fui pensando na manutenção. Eu fui trabalhar no processo da ferrovia pensando na manutenção. Como engenheiro civil, eles contratavam engenheiros para manutenção na parte da via permanente, da linha férrea. Então foi aí que começou a história na ferrovia. Se fosse resumir, é basicamente isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NSTechCast, nosso podcast para falar com profissionais do setor que inspiram outros profissionais da nossa área. Agora, diretamente da Intermodal, gravando aqui episódios super especiais. Eu tenho aqui comigo hoje o Leopoldo Soares, que é CEO da KMM. Leopoldo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Valeu. E a gente vai gravar um episódio bastante interessante aqui. Eu tenho comigo o Daniel Salcedo, que é diretor comercial da Brado Logística. Daniel, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Daniel, eu sempre começo aqui pedindo para os nossos entrevistados se apresentarem em 30 segundos. Conta para o nosso público quem é Daniel Salcedo em 30 segundos. Bom, vamos lá. Daniel Salcedo, hoje ele é engenheiro civil formado pela PUC aqui no Paraná. Eu já tenho aí perto de 25 anos de carreira. Desses aí, praticamente 22 com logística, basicamente envolvendo ferrovia e rodovia. E hoje, eu já aí dentro do grupo COSAN, eu estou há 7 anos. Vou fazer 8. Na Brado, eu já estou há quase 6. E agora com a nova missão de liderar toda a área comercial de projetos e marketing da empresa. Legal. Daniel, e assim, tua carreira inteira está relacionada à logística, né? Desde lá, tua experiência como trainee. Depois saiu da faculdade de engenharia civil, Facebook, né? Isso. Eu fiz PUC também. Legal. Mas eu fiz ciência da computação, não tem nada a ver. Mas assim, eu sempre pergunto também assim, como é que você chegou aí nessa história de logística? Como é que foi? Depois saiu de uma faculdade de engenharia civil, foi parar em logística. Como é que foi esse começo teu aí? Então, é interessante, porque na época que eu estava me formando, a gente teve o primeiro programa trainee da recém-privatizada Rede Ferroviária Federal, né? Talvez alguns lembrem daqui era a Ferrovia Sul Atlântico. E foi interessante, porque eu estava naquele processo formado em engenheiro civil, buscando uma oportunidade. E eu vi, na época, a Gazeta do Povo, uma notícia de jornal, assim, pô, procurando, né? Pô, novo, modelo e tal, foto ferrovia. Falei, cara, que interessante, né? A gente é engenheiro civil, estuda isso na cadeira da universidade. E aí, pô, mandei o currículo e tal, e acabou que o processo andou, e eu fui pensando na manutenção. Eu fui trabalhar no processo da ferrovia pensando na manutenção, como engenheiro civil, né? Eles contratavam engenheiros para manutenção, na parte da via permanente, da linha férrea, né? Então, foi aí que começou a história na ferrovia, né? Se fosse resumir, é basicamente isso. Você começou como trainee, então, da... Comecei como trainee na área de manutenção, né? Da via, né? Da parte da linha férrea, na antiga ferrovia sul-atlântico, né? Que foi a primeira... A primeiro ano da... Da privatização da... Vai ser curioso, Guapo, entender como que saiu de um engenheiro formado como trainee de manutenção, virou diretor comercial, um operador logístico. É isso aí, tá vendo? Legal. Daniel, e aí, então, assim, uma carreira muito pautada no modal ferroviário, né? E, assim, a gente sabe que o Brasil é essencialmente rodoviário, né? Então, assim, eu queria entender de você como é que é atuar por tantos anos nesse modal, né? Num país que, cara, predominantemente rodoviário, né? Perfeito. Como é que é isso? Mudou muita coisa? Como é que você vê isso? Então, basicamente, né? Quando você entra nesse negócio de ferrovia e o que o Brasil teve que fazer lá atrás, o que é interessante é porque é um nicho com tanta oportunidade de negócio, dentro da manutenção como na área comercial, que você fica no processo, você começa a ver as oportunidades e aí, até respondendo um ponto, né? Como o Leopoldo comentou, você começa a ver que tem uma carreira ali dentro daquele segmento que é muito ampla, né? Então, você pode começar numa área como eu, engenharia, mas, pô, daí você já começa a pensar numa área de planejamento de transportes. A partir daí, você começa a ter muito fit com os clientes, com as operações de terminais de carga, aí você começa a poder migrar para um comercial ou para uma área de projetos ou para uma área de marketing, entendeu? Então, ele é muito amplo. Principalmente lá atrás, quando você tinha um terreno fértil, porque você imagina, você saiu de uma estatal, né? Onde a empresa estava tendo que ganhar eficiência, né? Passar por todo um trabalho, né? De reorganização. Então, os profissionais que entraram na época que eu entrei, todos eles, né? Que quiseram realmente investir um tempo nisso, tiveram uma carreira bastante interessante, dado o leque, a amplitude que tem dentro dessa carreira. Mesmo se tratando de falar, pô, mas ferrovia não é um negócio muito específico, muito... Sim, mas dentro da ferrovia, o que você tem de oportunidade, né? E aí, enfim, a minha carreira acabou que eu fui passando por algumas empresas no ambiente ferroviário com oportunidades mesmo de pegar aquilo que fui aprendendo, né? Aplicar e ajudar a desenvolver esse negócio, né? Vamos chamar assim. Legal. Daniel, e hoje, assim, a gente vê a Brado também falando hoje muito de multimodalidade, né? Ou seja, de... E aí, não sei se um porta-a-porta, mas enfim, mas é algo mais do que somente ali na ferrovia. Perfeito. Como é que é essa mudança aí pra vocês? Como é que tá sendo isso lá? Isso já tá acontecendo? Como é que funciona? É, a nossa... A visão que o mercado hoje passa pra gente é que existe uma carência de soluções hoje, combinando trem e caminhão. Eu já mexo com isso desde lá do início da década de 2000. E por onde a gente passa, né? E conversando com o mercado, o que a gente sente é o seguinte. Existia no passado uma descrença que isso podia dar certo, né? Mas com os investimentos de qualificação da ferrovia, que começaram a dar credibilidade na operação ferroviária, empresas como a Brado puderam começar a crescer. Por quê? Porque a principal pauta da multimodalidade é ter um nível de serviço confiável na ferrovia. Depois, vocês concordam que as conexões terminal e caminhão fica muito mais, né, factível. São rotas menores e mais fáceis de fazer gestão daí. Exatamente. Então, o que galgou muito a multimodalidade, o crescimento da multimodalidade foi a eficiência ferroviária. Em todas elas. Se a gente pegar as concessionárias que eu atuo no Brasil hoje, todas ganharam muita eficiência, né? Nesses, vai, 20 anos que a gente tá falando aqui. Então, eu diria pra vocês que um dos fatores é esse, né? É o crescimento, é a solução ferroviária cada vez mais eficiente, né? Uma carência do mercado em ter essa solução, pra não ficar refém do rodoviário puro, né? Em rotas onde o Leopoldo conhece bem, tem uma disputa ferrinha de preços e oferta e demanda. Então, a solução multimodal veio pra equilibrar isso, pra racionalizar isso, mas pautada na grande eficiência que a ferrovia veio ganhando nesses anos, né? E o, Salcedo, normalmente, ou até um tempo atrás, a ferrovia era vista como concorrente da rodovia. Só que quando a gente fala de uma operação multimodal, de uma logística otimizada, é completamente o contrário. Tem muita... É muito complementar a atuação dos modais, né? Então, isso, eu acho que é algo que tá amadurecendo também na visão dos players, né? Perfeito, Leopoldo, perfeito. Acho que é um bom ponto, porque a nossa solução tenta racionalizar o melhor de cada um, né? Então, eu tenho uma solução ferroviária num pedaço longo, eu tenho um first, um last mile no rodoviário, complementando a solução. A gente, olhando pro mercado, a grande parte das empresas não tem como conectar a ferrovia na sua indústria, no seu CD. Então, a combinação disso, né? É, na nossa visão, uma racionalização. Tanto que a gente não quer brigar com rodoviário em tiros curtos de 100, 200 quilômetros. Não faz nenhum sentido. E quando você olha um caminhão andando 700, 800, mil e poucos quilômetros, é uma aberração também, né? Exato. É ruim pro motorista que tá lá, que tem jornada complicada, tá fora de casa. Então, quando combina os modais, a gente consegue trazer algo relevante. Então, a gente aposta nisso, né? O grande ponto da Brado é apostar numa solução que racionaliza, que olha tiros longos no país, que faz em todo sentido essa combinação. E é o caminho que, acredito que vai ser um caminho de muito crescimento ainda. Legal. Daniel, e a sustentabilidade, né? Assim, o tema que, enfim, todo mundo tá falando, tá em evidência e tudo mais, né? Como é que a Brado tá atuando pra atender essa questão aí? Como é que é isso lá pra vocês? A Brado hoje, ela tem, né? O transporte do ano passado, se a gente olhar, a gente economizou, equivalente à redução de CO2, de 282 mil toneladas de CO2. O equivalente a, mais ou menos, 61 mil, 61 mil, redução do CO2 de 61 mil veículos e plantio, se fosse equivalente, de 2 milhões de árvores, se você tivesse uma ideia. Então, você imagina, que a gente deixou de emitir de CO2 na operação porta a porta, com trem no meio, caminhão nas duas pontas, chegou a, se a gente fosse pegar isso e transferir pra uma equivalência em plantio de árvores, seriam 2 milhões de árvores. Então, existe sim um potencial gigante de tirar o máximo do ferroviário, porque é uma solução que eu tenho em trechos com demanda de ir de volta, eu posso utilizar o mesmo serviço ferroviário, fazer um giro cada vez melhor. E, como o Leopoldo colocou bem, usar o rodoviário de maneira que ele, no tiro curto, eu consigo ter o máximo de produtividade nessa operação. Então, é como se eu tivesse um navio, exemplificando, rodando terrestre, e nos serviços, nos terminais, eu fazendo a distribuição e a coleta. Agora, você vê que, assim, eu vejo que, talvez os profissionais tenham um pouco de dificuldade de pensar em outros modais que não seja o rodoviário, né? Perfeito. Mas, talvez, isso tenha mudado. Você vê que o mindset do pessoal mudou muito de, sei lá, de 10 anos pra cá, ou não? Existe ainda uma dificuldade muito grande de inserir outros modais nas operações. Você vê alguma mudança aí nos últimos anos, não? Então, eu vejo uma boa vontade das empresas em olhar pra isso, mas ainda existe uma cultura muito forte de que, por exemplo, um exemplo pra vocês, o estoque em trânsito é um problema. Não necessariamente ele é um problema. O nosso lead time sempre vai ser mais lento do que um rodoviário direto. Mas essa é uma quebra de paradigma, porque o cara fala assim, puxa, eu... O nosso jogo é um jogo de planejamento. O cliente que se planeja um pouco melhor, ele usa bem a solução multimodal, né? Sem nenhum sentimento de que, puxa, tô perdendo em nível de serviço e eficiência. A grande questão é que muitas das empresas, elas têm um discurso de, puxa, eu quero usar a ferrovia, mas ela também não está disposta a repensar esse tema do lead time como um tema, puxa, de planejamento, né? A gente continua tendo no Brasil uma questão muito forte, que é a compra, né? Em alguns períodos do mês, ou escoamento em alguns períodos do mês, né? E isso é uma situação que prejudica a gente. Mas pra todo cliente que consegue trabalhar um planejamento um pouco maior, a nossa solução encaixa perfeitamente. Aí quando se faz, quando se olha pra operação de forma ampla, olha os dados, as ocorrências, você consegue, pô, então tem a oportunidade de adiantar estoque com um custo mais atrativo, consigo performar do mesmo jeito, tem a parte de sustentabilidade envolvida. Então, quando coloca planejamento em cima disso, faz todo sentido, né? Perfeito, exatamente, exatamente. E acho que é um ponto do que o Guapo falou, existe, que é algo que vem do passado, um preconceito em relação ao lead time, né? Exato, exato. E ele é uma quebra de paradigma que a gente tem que continuar trabalhando pra que o cara entenda, olha, a conta não é o lead time pelo lead time, é olhar a cadeia como um todo. Até porque, normalmente, um cliente não vai me dar todo o market share daquela rota. Então, começar um trabalho, é o que o Leopoldo comentou, é um jogo de planejamento que envolve pensar um pouquinho, né? Além daquilo que é o primeiro impacto, né? Culturalmente, do rodoviário instalado no Brasil, né? Sim. É, tem um monte de, assim, tem vários fatores que devem ser considerados e que talvez não são levados em consideração, né? Exatamente. Por exemplo, acho que a questão da sustentabilidade agora é mais forte, né? A questão de, putz, cara, de reduzir acidente. Perfeito. A questão de roubo. Perfeito. Então, assim, tem uma série de questões que, às vezes, não são levadas em consideração e que, no final, talvez, todos esses, sei que a gente pode dizer... Atributos, né? É, assim, eles acabam valendo a pena... Exatamente. Pra você mudar pra uma operação. E você tocou num ponto importante, que é a questão da segurança. Nossa, o nosso nível de segurança é altíssimo. E muitos dos mercados que nos procuram, que não são tradicionais a ferrovia, né? Ou a solução multimodal, eles olham pra gente como uma questão que tá pegando, né? O mercado hoje que vai pro Mato Grosso, a gente tem alguns nichos de carga que sofrem com a questão de roubo ano após ano. Então, quando se coloca tudo na balança, né? Equilíbrio, estoque, segurança e a competitividade da solução, né? Dá pra ver que é um jogo realmente, assim, que com pouco planejamento, né? E olhando a visibilidade da cadeia de todos os custos que, às vezes, não aparecem, a gente consegue bons resultados, né? Legal. Daniel, e, assim, quais são as perspectivas aí da companhia pra 23, né? Alguma novidade aí que o setor pode esperar de vocês? Como é que vocês estão? Então, a gente vai crescer esse ano, a nossa expectativa é a gente atingir aí um número de 124 mil containers, né? 494 mil teus, né? Dá um crescimento de aproximadamente 16%, ano contra ano, né? A companhia continua muito forte em alguns segmentos, então a gente tem crescido muito no algodão, crescido nas operações de mercado interno, com milho, com bens de consumo, o mercado de proteína animal, um mercado que a gente tem um share alto e a gente continua, né? Tanto na carne de frango, quanto também na carne bovina, A Brado vem crescendo. Então, a nossa expectativa, Marco Leopoldo, é continuar crescendo em segmentos que a gente tem, que a gente gera muito valor, né? E abrir alguns negócios em rotas que a gente vê que o cliente está disposto, como a gente colocou antes, a esse trabalho, a essa visão de longo prazo. A Brado tem muita consciência nos segmentos que a gente realmente consegue tirar muito, que tem muito crescimento e é onde a gente vai brigar, né? Como a gente falou aqui no rodoviário, que é muito mais competitivo, mais eficiente. Então, a gente já tem um espaço grande para crescer nos segmentos agroquímicos, os segmentos ligados, né? Em geral, ao agro. E alguns segmentos de bens de consumo que o cliente tem essa política de, essa visão, né? De estoque, transferência, de planejamento, com mais, já mais, assim, vamos assim, instalada dentro da cadeia dele. Legal. E aí, me diz assim, quais são os próximos desafios do Daniel? Legal. Profissionalmente, pessoalmente, enfim, o que que você... Bacana, olha, pessoalmente é mais fácil. Pessoalmente, eu estou cuidando da saúde, né? Porque tem uma missão grande aí pela frente, então eu tenho cuidado bastante da saúde, alimentação, exercício. Eu acho que a gente não pode parar de estudar, então um dos projetos que eu tenho também é cada vez estudar mais, entender mais o que está acontecendo no mercado. A Brado, ela quer cada vez mais estar próximo do mercado rodoviário, das soluções rodoviárias que complementam nossa solução, então nisso a gente tem um trabalho grande, né? De entender as ferramentas, o que tem no mercado, então é uma missão minha também pensar nisso, olhar para frente, pensando o que a gente pode trazer de tecnologia, de inovação, de eficiência para a Brado. E aí, olhando na Brado, né? O desafio grande da diretoria comercial é a gente conseguir realmente tirar um crescimento, de aumentar o marketeário dos clientes e tirar o máximo de valor da nossa solução, pensando em maximizar o ativo. Então, o ativo ferroviário envolvido, né? A Brado é uma empresa intensiva em capital, então é a gente pensar bem mesmo o que eu consigo melhorar no meu giro dos meus ativos, onde eu posso, nos segmentos que eu consigo ter mais resultado, dado que é um ano de custo de capital, como vocês estão acompanhando, alto. Então, tem um desafio na companhia esse ano da gente crescer com eficiência, né? Com otimização de recursos, né? Ótimo. Mais alguma pergunta aí, Leopoldo? Não, é... Desejar muito sucesso para o Salcedo nessa nova etapa agora que ele está entrando e ele sabe que pode contar conosco sempre aí. A gente tem bastante coisa para fazer, né, Salcedo? Com certeza, Leopoldo. Principalmente nessa parte rodoviária, tem bastante desafio para colocar no chão. Bastante bala para colocar no chão, né? Tem muito, tem muito. É o desafio da gente, é onde a gente vai colocar energia nesse ano. Boa. Legal. Então, obrigado, cara, pela tua companhia aqui. Valeu pela presença. Daniel, prazer te conhecer pessoalmente. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço, cara. Obrigado, gente. Valeu. Bom, é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais um episódio diretamente aqui da Intermodal e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Valeu.